Gente, nesta sexta-feira, o adversário do Brasil no Mundial do Catar é Camarões, o país da região ocidental da África Central. Nós encontramos aqui no Piauí um torcedor camaronês. E o repórter Tiago Mello conta como ele veio parar aqui e se ele realmente vai torcer contra o Brasil. Oi, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Alunzi, Alunzi. O futebol ajuda Boris a matar um pouquinho da saudade de casa. O jovem camaronês natural da cidade de Bamenda ganhou do amigo brasileiro, com quem divide apartamento em Teresina, uma camisa da seleção personalizada para torcer pelos leões indomáveis. Foi presenteado por um amigo do coração, ele na verdade é meu irmão, porque aqui no Brasil não tem alguém assim na minha vida igual a ele. Amo muito ele e ele me entregou como um presente de coração. O africano vive na capital piauiense há oito anos, mantido por um convênio entre Brasil e Camarões na área da educação. Ele afirma que o coração também é brasileiro. Boris reconhece tudo o que o Brasil já fez por ele. Aqui no Piauí ele concluiu a graduação em farmácia e está perto de concluir o mestrado. Mas quis o destino que Brasil e Camarões caíssem no mesmo grupo. E ele teve que escolher um lado para torcer. A raiz africana fala mais forte e ele arrisca até o placar do jogo. Que Camarões vai conseguir ganhar por causa disso, porque o Brasil vai colocar só a reserva. E é bem possível que Camarões se empenhe mais, porque é a última chance que a gente tem para subir no grupo. Mas é assim que eles vão. A gente vai conceder um gol, mas Camarões vai chegar a equilibrar e fazer um outro para completar. Dois a um. Na sexta-feira, neste horário, a gente já vai saber se Boris é um bom palpiteiro. O amigo Ricardo espera o africano com a camisa do Brasil na próxima fase. Ele incorpore a torcida brasileira, né? Porque aí o coração já não vai estar mais dividido, já vai poder torcer 100% pelo Brasil. Minha torcida é para a nação brasileira, porque eu amo o Brasil. Eu também fui criado no Brasil e é um lugar que eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido, me sinto em casa.